Olá, boa noite pra você aí de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, uma figura histórica que simboliza toda a luta e resistência de um povo que passou muito tempo escravizado e ainda busca o seu lugar na sociedade. A final representa mais da metade da população, 54,9% dos brasileiros, segundo o IBGE. O Aparecida Debate de hoje abre espaço para discutir as conquistas, os ideais, as principais bandeiras e a busca incessante pela justa igualdade racial. Os nossos convidados para o programa desta noite são, aqui em nossos estúdios, a Isa Daniele Mariano. Ela é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da 18ª Subsessão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, também especialista em políticas públicas, mestranda em educação e pesquisadora no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo e no Grupo de Pesquisa Implementação de Políticas Educacionais e Desigualdades. Isa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Obrigado, viu, por atender o nosso convite. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E além da Isa, também estaremos pela internet com a Joyce Souza, está aparecendo aqui, negra, mulher, assistente social, especialista em juventudes no mundo contemporâneo e poetisa marginal. Atualmente coordena o Serviço de Fortalecimento Familiar nas Aldeias Infantis SOS Lorena. Também é presidente e conselheira municipal do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Lorena, interior de São Paulo. Joyce, boa noite para você também. Seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Obrigado pela presença e ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante como esse. Boa noite a todos e a todos. Sim, é de suma importância que a gente faça esse debate e eu agradeço o convite. Nós que agradecemos, as mulheres representando aqui, a população negra que se faz presente em todo o Brasil. A gente acabou de mostrar, mas da metade dos brasileiros são dessa população e dessa grande parcela representativa na nossa sociedade. Por isso, a Aparecida Debate tem sim o dever de abrir espaço para discutir essa questão. Nesse mês todo especial, né Isa? O mês da consciência negra, o mês que a gente tem para refletir sobre as principais conquistas e aqueles desafios que ainda estão pela frente. Vamos começar pelo lado bom. Quais foram as maiores conquistas nesses últimos anos pela luta pela igualdade racial aqui no Brasil? Nós temos muitas conquistas e a palavra conquista é importante porque nada nos foi dado. Tudo foi conquistado, tudo foi conquistado com muita luta, muito esforço. Queria dar boa noite para a Jéssica, tudo bom? E acho que nos últimos 20 anos nós tivemos legislações importantes em relação à proteção da população negra. Nós tivemos a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, que mudou o currículo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós tivemos a Lei de Cotas, que esse ano faz 10 anos. Nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, todos nesses últimos 20 anos. Foram leis importantes que direcionaram o debate, principalmente educacional. E é importante que tenha sido na seara educacional, porque o direito à educação dá direito a outros direitos. A educação, ela nos instrumentaliza para acessar outros direitos na sociedade. Chamou muito a minha atenção, viu, Joyce, que a Isa falou, começou falando que foram conquistas, não de graça, mas fruto de muita luta, né? Isso é importante destacar também. Você gostaria de acrescentar uma outra conquista, que às vezes tem escapado aqui da Isa? Acredito que com a questão das cotas, isso as pesquisas vão mostrar, né? O quanto as cotas favoreceram que pessoas negras se inserissem na educação e começassem a dialogar a partir delas, da realidade delas. E isso permeou tantas outras discussões, né? Então, a comunidade negra, acessando as universidades, ela pôde pesquisar sobre a comunidade, sobre o processo socio-histórico da população negra e trazer a sua visão sobre. Para que a nossa história parasse de ser contada por brancos. Então, a população negra passa a contar a sua história. E isso só acontece a partir de políticas públicas efetivas, né? E de reparação histórica. Infelizmente, né, Joyce e Isa, ainda há quem questione a lei de cotas. Dez anos aí em vigor, colocou em pé de igualdade, sim, merecimento de vocês, da luta de vocês e ainda há quem questione. Por incrível que pareça, Joyce. Pois é. E esses questionamentos vêm e não são poucos, não, né? A população negra é muito agredida, inclusive, dentro das universidades, por conta das cotas. E as cotas, elas nada mais são do que reparação histórica. A vaga não está sendo tirada de ninguém. Ninguém está perdendo vaga na universidade por conta das cotas. Pelo contrário, outras pessoas estão acessando. A gente fala das cotas como um regime de equidade. Porque falar só de igualdade dentro da lógica da população negra ainda não é suficiente. A gente precisa equiparar. A gente precisa estar igual, né? Só que, para que a gente esteja igual, a gente precisa dar oportunidades para que essas pessoas acessem. E, sim, a discussão continua, o debate continua. Dez anos, os questionamentos continuam. E a gente está aqui para dizer o quanto é necessário. Isso é só fruto de uma política de reparação e que tantos outros possam acessar também. É justamente isso, né, Isa? É uma reparação histórica, mas, mais do que isso, é permitir o acesso às universidades dessa grande população também. Nós, população negra, não tivemos acesso à educação através de legislações. Existiam legislações que nos impediam de estar na educação básica. Isso a gente não está falando da universidade ainda. Então, nós fomos começar a ter acesso à educação muito tarde no Brasil, no século XX. Então, quando a gente vê essa distância entre nós e a universidade, não seria resolvida com o tempo e nem com a meritocracia. A meritocracia, ela foi um método de justiça para o regime absolutista por causa da separação das classes. Então, era necessário falar, não, quem tem habilidades pode conquistar alguns lugares. Mas isso não pode ser hoje um método de justiça no Brasil, porque nós passamos 400 anos com habilidades trabalhando sem retorno algum. Pelo contrário, através de instrumentalização de desumanização. Então, no Brasil, não há espaço para mérito. Numa população de 54% a 56% de pessoas negras no Brasil que foram escravizadas durante quatro séculos e estão livres há menos de dois séculos, como nós vamos pensar nessa história? E depois da escravidão, não houve uma mudança de integração do Estado brasileiro. Nós continuamos à margem. Então, hoje, a política de cotas, uma política afirmativa, ela visa o quê? Reparação histórica, pensar nesse momento de exclusão e genocídio e reconhecimento e valorização. A gente precisa reconhecer o que o povo negro fez pelo Brasil economicamente, politicamente e culturalmente. Existem coisas que só existem no Brasil por causa da população negra. Através desse reconhecimento, a gente valoriza o lugar do povo negro em um local de poder de decisão. É engraçado o que a Joyce disse sobre vai tomar o meu lugar na universidade, mas desde quando esse lugar foi garantido? Por que esse lugar é garantido para a pessoa branca? Ela já tem certeza que esse lugar é dela e que ela não pode concorrer com uma pessoa negra por esse lugar. Então, é importante a gente pensar o quanto nós estamos distantes ainda dessa equidade, porque a equidade, segundo John House, ela é um local... Porque, assim, a igualdade no Brasil, o princípio da igualdade, ele funciona dessa maneira. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, para que haja igualdade. Então, quando a gente pensa nesse princípio que foi cunhado pelo Rui Barbosa, aí a gente entende o que é equidade. A gente não pode tratar todo mundo igual porque ninguém saiu do mesmo ponto de partida. Hoje, no Brasil, para a população mais pobre, que é 80% negra, alcançar a média da renda mensal da população, que é três salários mínimos, demora nove gerações. Aonde nós estávamos nove gerações atrás, sendo escravizados? Então, a gente precisa trocar a lógica do mérito rapidamente pela lógica da equidade e a gente precisa pensar que essa política afirmativa de cotas é apenas o início de uma política de integração nacional. E que precisam muitas outras ainda para darem todo esse reconhecimento que você falou e que falta para a população negra aqui no Brasil. São séculos de luta, né, Joyce? Eu ouvindo aqui a Isa, ela conseguiu resumir praticamente tudo que a gente está se propondo a debater aqui no Aparecido Debate. Mas, logicamente, a gente reafirmar os direitos e conquistas da população negra. Então, vamos falar de direitos agora, aquilo que foi assegurado por lei depois de tanta luta, tanto sofrimento da população. Quais são eles? Bom, a Isa trouxe muito bem a questão do acesso à educação básica. E a gente precisa falar do direito ao voto. Quando que a população negra passou a votar, a escolher os seus representantes? Isso também nos era negado. Além de ter aí, em 1941, pós a abolição da escravatura, nós temos a lei da vadiagem. Infelizmente, a lei da vadiagem, ela ainda permeia o imaginário popular. Então, ainda hoje, a lei da vadiagem, ela é descrita, ela é aplicada. E a população negra acaba respondendo por isso. Ou tendo que dar conta disso. Então, como que essa população... Que direitos são esses? Nós estamos falando de mulheres negras que sofrem violência... Tem o maior índice de violência obstétrica no Brasil, são as mulheres negras que sofrem. A cada quatro minutos, um jovem negro é assassinado. E como que a gente está discutindo isso? Que acesso de direito é esse? Que vida é essa? E que forma de vida nós estamos, de fato, garantindo? A população negra é a população hoje que tem... Como a Isa mesmo falou, 80% da população negra hoje está abaixo da linha da pobreza. Então, nós precisamos discutir isso. Quem são as pessoas que acessam as políticas públicas de assistência? Quem são as pessoas que acessam a política pública de educação? Quem que está acessando a política pública de saúde? Por que a população negra não tem um tratamento diferente, já que existem doenças específicas que já foram comprovadas que precisam ser tratadas e que a população negra tem o maior índice como diabetes? Então, onde a gente está discutindo isso? E como que a gente está implementando a lei de igualdade racial? Nós temos, de fato, mudou as leis de diretriz e base da educação. Mas se nós formos nas escolas, na prática, ela ainda não está acontecendo. Se nós formos hoje olhar o calendário, porque discutir igualdade racial não é discutir no mês de novembro, nem discutir no dia 13 de maio. Isso tem que estar no calendário escolar. Isso tem que estar sendo discutido ao longo. Onde a população negra estava, por exemplo, da ditadura militar? Onde a população negra estava? Então, nós precisamos ir discutindo a história, incluindo a população. Porque, como a Isa mesmo disse, há um branco, nunca é questionado o seu lugar. O negro é sempre questionado do seu lugar e da sua capacidade. Então, como nós, pessoas negras, vamos nos dizer capazes se não nos é dado espaço, se não tem diálogo, não tem discussão, de fato, a partir da lógica da minha vida, da nossa construção, da nossa realidade? Então, eu não posso trazer uma pessoa negra e trazer, discutir com ela as mesmas coisas que eu discutiria com uma pessoa branca. Não cabe, não vai servir, né? Então, a gente precisa discutir a partir da realidade. E será que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a olhar o mundo a partir de uma outra ótica, além da ótica branca? Exatamente. É, inclusive, isso que a gente está querendo oferecer com esse aparecido debate, para que desperte na consciência de cada um, de toda a nossa população, porque o brasileiro, a gente tem que ter consciência de que somos todos irmãos, independente da raça, da cor da pele, da classe social. É assim que devemos nos tratar, especialmente a população negra. Como a Isa estava dizendo, né, Joyce? A gente tem que ter, sim, um grande reconhecimento por tudo que os negros fizeram por esse país. Então, é mais do que justo que a gente faça essa igualdade racial prevalecer no nosso país. Mas, apesar de tantos avanços, a gente viu, houve avanços, né? Vamos concordar que houve garantias, houve conquistas, houve direitos. Ainda a desigualdade é muito grande. Esse abismo é gigantesco, me parece isso, Isa. Está certo falar sim? Está certo falar sim. A Joyce trouxe diversas estatísticas aqui para a gente, índices, indicadores, a violência contra a mulher negra, a violência obstetrícia. Se a gente pensar no encarceramento em massa, se a gente pensar nos adolescentes que cometem ato infracional hoje no Brasil, se a gente pensar na escola, quem tem acesso à escola, quem permanece na escola e quem tem sucesso na escola, a gente ainda vai pensar em diversas desigualdades. Mas eu queria pontuar, porque isso a gente conhece, a gente já conversa sobre isso. Mas talvez algo que a gente não converse ainda é que há no imaginário brasileiro uma ideia de que nós já somos iguais. E que há uma democracia racial, que é o mito que a gente conversa e estuda. Mas que realmente, olha a Joyce aí, olha o currículo dela, olha o currículo da Isa. A gente está avançando, sim, está tudo bem, a gente come nos mesmos lugares. E isso é uma maneira de deslegitimar a nossa luta. Porque aí fala assim, essas pessoas não estão conseguindo porque elas não querem. Se elas se esforçassem mais, elas já estariam integradas na sociedade. Mas elas gostam de coisas que não são boas. E o que não é bom? O que é bom? Aí a gente precisa mudar a nossa visão sobre o que é o Brasil. Porque o Brasil é pluriétnico e multicultural. Não existe um tipo de cultura no Brasil boa e um tipo de cultura ruim. Existem culturas no Brasil. E cultura mais do que aquilo que a gente fala de filme, música, cinema. A gente está falando de modos de vida, modos de relacionamento. E o Brasil ainda é, vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, a gente precisa encerrar esse primeiro, mas o Brasil ainda é altamente preconceituoso. Isso a gente precisa colocar em discussão, porque, vira e mexe, a gente vê casos ainda, infelizmente, gente, 2022, século XXI, casos de racismo e intolerância racial. Realmente, a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa e que o Aparecida Debate também sirva para a gente discutir e alertar você também da sua responsabilidade enquanto cidadão, de respeitar a todos igualmente. Essa é a nossa tarefa, a nossa missão aqui na TV Aparecida. Estamos só começando, hein? O Aparecido Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar sobre a luta pela igualdade racial no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta e hoje o Aparecido Debate fala sobre a luta pela igualdade racial no Brasil. Participam do programa com a gente, aqui no estúdio, a Isa Daniele Mariano. Ela é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da 18ª Subsessão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e São Paulo, especialista em políticas públicas. Também, pela internet, a Joyce Souza, assistente social, especialista em juventudes no mundo contemporâneo e poetisa marginal. É presidente e conselheira municipal do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Lorena, interior de São Paulo. Olha só. Mas antes da gente retomar a conversa aqui no Aparecido Debate, vamos ver como foi a tradicional romaria das comunidades negras, que acontece sempre em novembro no Santuário Nacional de Aparecida. A reportagem é do Eduardo Góes. Com o tema Mãe Negra Aparecida em sinodalidade com a pastoral, afro-brasileira, a 26ª edição da Romaria Nacional da Pastoral também marcou uma forte presença. Nós aqui encontramos leigos vindo de várias partes do país que realizam um trabalho de base, um trabalho lá nas suas comunidades, nas paróquias, animando, reforçando essa identidade da luta, da caminhada, da missão da igreja. E nesse tempo da sinodalidade que o Papa nos convida, a participação deles é exatamente essa expressão da escuta que fazemos para que a prática, a ação pastoral, ela se torne efetivamente uma ação da igreja, de uma igreja missionária. Há 26 anos que a Pastoral Afro-Brasileira se reúne aqui no Santuário Nacional em Romaria, com objetivos muito importantes. Primeiro rezar e se reunir, mas também propor reflexões importantes para a sociedade. Eu, com 76 anos, sempre lutei pela nossa causa, sempre busquei formação e é esse o motivo de estar aqui, para buscar formação para a nossa pastoral afro que nós temos em Belo Horizonte. Hoje a gente poder estar aqui dá para a gente estar sendo uma alegria, uma bênção de Deus muito grande. A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese de Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz. Ele reflete que temos que avançar nas questões mais importantes. Estamos ainda nessa luta solidária, é uma luta interna na igreja, mas sensibilizando também toda a sociedade para o problema do preconceito, o problema do racismo, seja esse velado ou explícito, que precisamos ainda avançar cada vez mais. Com a palavra do Bispo, a gente retoma aqui a nossa conversa. Ele falando de preconceito, foi o gancho que a gente deixou do primeiro para esse segundo bloco. Então, começando agora com a Joyce. O Brasil é um país altamente preconceituoso ainda, não é? Que vergonha para a gente, não é, Joyce? Pois é. De fato, é uma vergonha e a ausência do diálogo e debate aprofundado sobre essa temática faz com que o racismo continue permeando a nossa sociedade. Pensar que a população negra é escravizada durante quase 400 anos e que, depois disso, nós tivemos ainda uma atividade efetiva do Estado que dizia que o Brasil, em 30 anos, voltaria a ser branco, para que a miscigenação acontecesse, para que o Brasil voltasse a ser branco. Primeiro, a gente precisa começar dizendo que o Brasil nunca foi branco. O Brasil era indígena, o Brasil é indígena de nascença, é branco por invasão e negro por sequestro. Se a gente, de fato, vivesse no paraíso das três raças, nós não precisaríamos estar discutindo sobre igualdade racial hoje, em 2022. E, por isso, a luta do movimento negro é para que um dia a gente possa, de fato, gritar igualdade por celebração, porque, por resistência, a população negra já veio fazendo desde que pisou nesse país. Então, como discutir o racismo? Primeiro, a gente precisa identificar que ele existe. E, mesmo, a gente precisa entender que Casa Grande e Senzala não existem. O paraíso das três raças está longe de acontecer no Brasil. A gente precisa dar nome para as coisas e dizer sim, é racismo. A gente precisa parar de discutir racismo somente como injura e a doutora aqui pode nos dizer mais sobre isso. Porque onde ficam os casos de racismo? Como se prova o racismo? O racismo é o crime perfeito. É o crime perfeito porque só a vítima vê, só a vítima sabe. Só quem sofre racismo identifica. A dificuldade de se conseguir uma testemunha para provar o racismo é muito grande. Então, durante esse período todo, a gente vai tentando discutir e trazer debates que ainda estão distantes. Então, durante muito tempo não se ouviu. Durante muito tempo acreditou-se que não existia racismo no Brasil. Na década de 70, esse questionamento foi respondido. A Fundação Ford enviou um antropólogo para pesquisar questões raciais em todos os lugares do mundo e no Brasil ele levantou a hipótese de que não existia racismo no Brasil porque negros e negras conviviam socialmente. Está aí a nossa dificuldade de identificar o racismo. Diferente dos Estados Unidos, da África do Sul, existiu um regime instaurado de apartheid, de separação. No Brasil nós não tivemos isso. Então, foi sempre a história da negra de dentro de casa. Não, mas eu até tenho um amigo negro. Eu até tenho. Nossa, eu até namoro uma pessoa negra. Mas, assim, o quanto de fato a gente está discutindo racismo? O quanto eu cobro daquela pessoa? O quanto eu exijo dela que ela faça o melhor e que ela nunca erre? Como que isso está colocado no nosso vocabulário? Que palavra nós estamos usando? Como que nós estamos determinando a diferença um dos outros? Então, nós temos muito para discutir. O caminho ainda está longe de acontecer. Até porque cientistas provaram lá atrás que pessoas negras eram inferiores, que pessoas negras não tinham direito a ser tratadas como igual, porque elas tinham... Olha isso, a gente vai falar de Silvio Romero, que disse que pessoas brancas que se relacionassem com pessoas negras poderiam ser tratadas como derrotadas e decaídas. E que o homem branco, sim, exercia um papel superior na sociedade. A gente está falando da pesquisa do Skidmore, que dizia que falava da inferioridade do povo brasileiro e que dizia que o povo brasileiro era inferior por conta da miscigenação. Então, são pesquisas fundamentadas e apresentadas como se fossem verdade absoluta, como se pessoas negras fossem biologicamente destinadas a ser potenciais criminosos. O quanto a gente está discutindo para desconstruir isso? O quanto isso ainda está inserido na população, na mente, na convenção coletiva? Como que a gente desconstrói isso? A gente desconstrói isso trazendo pessoas negras para participar do meio, trazendo pessoas negras para discutir. E dar mais igualdade, que é o direito dessa população também, né? Ficar atento a isso, porque agora a gente entra nessa questão do preconceito e do racismo, que a Joyce desenvolveu tão bem, e eu vou também tratar aqui com a Isa, porque basta uma palavra, né, Isa? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu não falei com a intenção. Não, vamos parar com isso. Se pensou e falou é porque tinha intenção de falar, né? Então, a gente tem que parar de ser hipócrita e tratar todos iguais efetivamente, né? Então, assim, vamos pensar... Pensamento já é um erro. Quanto mais verbalizar isso, né, colocar isso em palavras. É ofensa, é injúria racial, é agressão, sim. E isso tem que acabar. Vamos conceituar racismo. O que é racismo, Isa? Quando você fala racismo, o que a gente está pensando? Porque tem muitos conceitos, né? E eu vou trazer um para vocês hoje. Racismo é um instrumento de controle. É uma tecnologia de poder que inferioriza um grupo de pessoas e privilegia um outro grupo de pessoas. Não acontece só com a população negra o racismo. Aconteceu com outras populações também. Qual foi a diferença com a população negra? Um tempo histórico gigantesco em que isso aconteceu e que tinha um ponto-chave. Nós não éramos humanos. Não tínhamos alma. Não poderíamos ser considerados seres humanos. Essa foi a diferença. Éramos objeto. Éramos espólio de alguém. Fomos espoliados. A África foi espoliada. Pronto. A partir desse momento, tudo que foi construído no Brasil foi construído nessa base. Então, quando uma pessoa fala assim para mim, Ah, o seu cabelo é duro. Num tom de brincadeira. A ponta dessa brincadeira é a minha desumanização. Então, provavelmente, Eduardo, as pessoas não hoje, elas não estão com a intenção de me desumanizar. Mas essa é a construção do nosso país. E a desconstrução que a gente está propondo é chegar nesse discurso duro, nesse núcleo duro da conversa, que é A gente vai humanizar a população negra ou não? Nós vamos tratá-los como seres humanos dignos ou não? Então, o que está em jogo é a dignidade humana. E como que a gente faz isso através da legislação? Muito difícil, Joyce. Muito complicado. Porque a legislação é o ponto final da nossa conversa. É quando não tem mais recursos a gente pune. O código penal é quando já perdemos todos os meios. Então, é realmente difícil da gente concretizar uma ação de injúria racial no nosso país, porque ninguém se compromete, se responsabiliza com a ação, mas principalmente porque a gente não sabe conceitar o que é racismo no momento em que a gente está na nossa casa, em que um pai é branco e uma mãe é negra. Agora, que bom, desculpe interromper você e a Joyce, mas que bom que a gente tem isso daqui hoje, né? O aparelho, esse daqui é um tablet, mas o aparelho de telefone celular, porque faz o flagrante de tudo isso e todas essas agressões, essas injúrias que são cometidas todos os dias. A gente aqui pode falar abertamente, né? Isso acontece a toda hora, a todo momento, né? Em vários cantos, infelizmente, do nosso Brasil. Mas só de capturar aquele momento e levar para a polícia é crime, é crime. E isso tem que ficar claro. É importante mesmo a gente falar que é crime e que quando a gente tem um celular, teve a duede agora que aconteceu, né? Exatamente. Que ele conseguiu fazer as filmagens, inclusive depois as câmeras do apartamento mostraram aquela família indo até o apartamento dele. É importante a gente saber que a injúria racial pode ser denunciada em qualquer delegacia, em qualquer local, você pode ir até o Ministério Público, se estiver envolvendo criança, você pode ir até o Conselho Tutelar. E hoje a injúria racial está equiparada a racismo. Então ela já também não pode ser solto confiança, é imprescritível também. O STF mudou isso, porque o racismo que está na Constituição, ele era lidado contra quando a gente ataca uma população. Aí quase nunca a gente conseguiria imputar isso sobre uma pessoa. Mas essas ações de injúria racial agora são equiparadas ao racismo. Aquele tal negócio, né, Joyce? A lei existe, logicamente, para proteger. É uma conquista também da população negra, mas não precisaria, né? É, a lei existe quando a nossa sociedade não consegue lidar. Exatamente. A da sua convivência. Então é necessário criar uma lei para impor a ordem. E, de fato, com o Mais Atrás, a gente está falando de base, de construção de base. A gente está falando de estrutura. E se a gente não discutir essa estrutura, se a gente não colocar essa casa, Brasil, no chão e começar a reconstruí-la, nós continuaremos discutindo e discutindo isso. Por exemplo, a gente teve em 2020 o boom das denúncias, né? E com várias hashtags sendo propagadas na internet, vidas negras importam, a partir de uma luta dos Estados Unidos. Mas a gente precisa discutir seriamente o porquê que George Floyd teve mais impacto no Brasil do que o João Pedro e a Agatha. Por que que a gente teve mais campanhas propagadas pelo George Floyd e não desmerecendo? Foi cruel aquela morte. Foi cruel contra a nossa humanidade, contra a nossa vida. E é isso que a população, a sociedade faz com a população negra desde o período escravocrático. Mata um dos nossos, coloca em praça pública para dizer para a gente tomar cuidado, para dizer para a gente como que funciona para nós. Os assassinatos de jovens no Brasil, ele nada mais é do que isso. A gente vai numa escola, fazer uma roda de conversa e os jovens não sabem dizer para a gente qual será, qual o sonho deles. E a resposta que eles dão é eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nós precisamos discutir a expectativa de vida. A gente precisa discutir que vida é essa que negros e negras vão ter. E a gente precisa parar de fazer política para inglês ver. Que a gente continua fazendo. A gente continua fazendo e tendo como referência que está fora e não discutir o que está dentro. Não discutir a nossa base. Não discutir o que foi imputido enquanto igualdade racial. A gente precisa discutir. Soltar a hashtag Black Lives Matter é maravilhoso. Mas a gente precisa falar de vidas negras e corta. A gente precisa trazer para nós. A gente precisa dizer quem são os nossos. Ou seja, a gente precisa falar que a primeira pessoa vítima de covid no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica. E a gente sabe que o covid não estourou no Brasil a partir da população negra periférica. Pelo contrário. Só quem tinha acesso às grandes viagens, à Europa, é que teve acesso ao vírus e que trouxe o vírus para cá. E por que a primeira vítima de covid no Brasil foi uma mulher negra? Esse é um retrato do Brasil. Essa é a nossa desigualdade. Porque faltou acesso, né, Joyce? Faltou acesso à saúde, como falta em educação, como falta em habitação. E aí a gente vai... A gente não para, né? Infelizmente, né? Eu acho que falta muito, também no Brasil, humanidade. Que o Papa Francisco, nosso pontífice, pede tanto. Humanidade. O povo precisa ser mais humano. E a hora que a gente conseguir atingir esse nível, eu acho que a gente vai avançar bastante nessa questão também. Você não acha isso? Essa questão da humanidade, ela é muito séria, né? Porque o que a gente está pleiteando por direitos humanos, o que você acabou de falar, são direitos fundamentais. Habitação, saúde, educação, trabalho, lazer. Só que quando a gente fala isso, parece que, ok, então está tudo bem. É só a gente tratar como ser humano. Só que não. Então, para a branquitude, ela tem que abrir mão do privilégio e cortar, quebrar o pacto narcísico. E esse é o nosso desafio. Porque não há espaço para mim se um núcleo se fechar. Então, por exemplo, eu como advogada, eu ganho quatro vezes menos que um advogado branco. Não importa o quão boa eu sou. Esse é o pacto narcísico entre homens, brancos e mulheres negras. Como a gente vai fazer para me tratarem como humana? Então, ele abre mão de ganhar quatro vezes mais. E aí é a grande discussão. Quem está disposto a abrir mão dos seus privilégios? De poder receber além daquilo que é justo? Porque não é justo ele receber quatro vezes mais que eu. A gente pode dividir isso. Mas essa é a grande discussão. A humanidade está em se desfazer de privilégios. Eu quero falar com você também, Joyce. Agora a gente está encerrando esse bloco, o segundo bloco. A gente vai para o terceiro e último daqui a pouco. Aqui a gente poderia ficar discutindo bastante. Tem muita coisa para se falar sobre igualdade racial. Vamos falar também de coisas boas nesse último bloco. A gente sabe que essa luta é incessante, sim, por igualdade social. Exigiu, até hoje, depois de séculos, muito sacrifício e muitas vidas da população negra. Mas a gente tem que, sim, ressaltar vocês duas, por exemplo. Que estão representando a linda comunidade negra que existe aqui no Brasil na defesa por seus direitos. A gente tem que falar isso. Então, daqui a pouco, Joyce, na volta eu prometo. Eu vou perguntar para você dessa falta de humanidade do nosso povo brasileiro, infelizmente. O Aparecida Debate faz mais uma pausa e volta daqui a pouquinho para falar sobre a igualdade racial. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate. Hoje falando sobre a igualdade racial. Participam do programa com a gente a Isa Daniela Mariano, está aqui em nossos estúdios. Ela que é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da 18ª Subsessão da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil e São Paulo é especialista em políticas públicas. Também pela internet, a Joyce Souza, assistente social, especialista em juventudes no mundo contemporâneo e poetisa marginal. É presidente e conselheira municipal do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Lorena, interior de São Paulo. Então, eu vou para a Joyce. A Isa já falou aqui essa falta de humanidade. Eu estava pensando uma coisa, a hora que a Isa estava respondendo, e me veio na cabeça que eu queria também discutir com você, Joyce. Essa luta é dobrada, né? O sacrifício, a resistência, é dobrado. Porque você luta para chegar nos seus direitos que são devidos. Aquilo que tem que ser mesmo. Só está fazendo cumprir aquilo que já era para ser. E daí você consegue transformar em lei e aí você tem que fazer cumprir a lei. Ô, luta, hein? E ainda com a lei, a gente tem que continuar provando que a gente é capaz. Ainda sofre violações, bem falado por você. Exatamente. Então, a questão maior dessa... A gente fala muito da questão... Esse ponto que você traz, ele é importante porque essa é a discussão, inclusive, para além do questionamento sobre as cotas, a população ainda questiona muito sobre consciência negra e por que não consciência humana. E exatamente o que a Isa falou. Se a gente for falar de humanidade, a gente vai ter que, de fato, discutir o que é humanidade. Porque negros e negras ainda não são tratados dentro do mesmo critério de humanidade. Se o médico acredita que uma mulher negra pode sofrer, ficar mais tempo esperando para ter o seu filho, porque ela é forte, por que uma mulher branca não é tratada dessa maneira? Então, por que uma mulher negra é forte? Da onde que ele tirou esse dado? Lá do período escravocrata em que homens e mulheres negras eram tratadas como pé de igualdade na hora do trabalho, que eram punidas a um homem. Então, é daí que sai o dito mulheres negras são mais fortes. Só que nós precisamos... Nós temos direito à fragilidade também. Mulheres negras são educadas a serem fortes, a aguentar tudo, a suportar tudo. Então, nós temos três tipos de mulheres fortes que são mais ditas e visibilizadas. Pode ter certeza que vocês já identificaram alguma. Uma é a preta mulata exportação, aquela que tem o corpão, violão, que é a musa do carnaval. Nós temos a outra, que é a mulher preta barraqueira, que balança o dedo e tudo mais. Está estereotipado também nas mídias sociais, nas mídias como um geral. E nós temos a preta retinta, que foi feita para o trabalho só, que não tem família, que é a figura da Tia Nostácia. Então, essas são as três figuras femininas ditadas para as mulheres negras. Nós estamos falando de mulheres negras que já são estereotipadas. E se eu, Joyce, falo um pouco mais alto, ou se eu trago ou pontuo coisa de forma mais firme, eu sou tida como agressiva. E aí a humanidade não aparece para mim. Discutir a consciência negra é discutir para a população negra. A consciência negra não é um feriado para a sociedade no geral. O feriado é para a população negra, e por isso que ele é tão questionado. Trazer a questão da consciência é fazer a consciência de aquilombamento. É lembrar o que eram os quilombos de resistência. É lembrar quem era a figura de Zumbi dos Palmares. E o que essa figura representa? Essa figura era tão forte que a cabeça de Zumbi foi exposta mais de um mês em praça pública. Então, é isso, é essa a punição. Então, eu sim, Joyce, mulher negra, hoje coordenadora de um serviço, eu recebo sim menos que um homem branco. Porque lá no topo da pirâmide social está o homem branco. Depois dele está a mulher branca. E depois o homem negro. E aí depois a mulher negra. E a gente nem está falando da interculturalidade de gênero. A gente nem está falando das mulheres trans negras. Uma amiga sempre me diz que, para a gente pensar em botar fogo no engenho, a gente precisa tomar cuidado para ver se não tem uma mulher trans lá dentro. Antes de derrubar o casarão, eu preciso ter certeza que não tem uma mulher que era a Bá que está lá dentro. Então, desconstruir e falar de humanidade é falar e olhar, de fato, para quem eu sou. E você trouxe um outro voto, dizendo que nós somos a referência. Mas, se a gente olha para o lado e pergunta para a Thay, que a Isa pode me dizer, a gente sabe quantos dos nossos têm acesso, de fato, à educação. A gente sabe quantos dos nossos estão formados e estão atuando na sua área. Ainda tem isso. Quando você traz essa questão de provar, a gente, de fato, precisa provar. Eu cresci ouvindo. E quantos negros e negras cresceram ouvindo? E nós temos que nos fazer duas vezes melhor para ser tratados como igual. Isso é uma fala repetitiva dentro das famílias negras. Isso é grave. É, muito grave. Isa, também eu queria perguntar para você exatamente sobre isso. Quando a gente fala no Aparecida Debate, vamos agora nos dirigir exatamente como a Joyce estava propondo aqui, para essa população negra, que é tão vítima desse preconceito, dessa discriminação, que, infelizmente, a gente está abordando hoje, ainda existe no Brasil. Então, para que eles lutem também, como fazer valer os seus direitos, aqueles conquistados e aqueles ainda a conquistar? Primeiro é o conhecimento. A gente precisa conhecer as nossas leis, conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, da intolerância religiosa, conhecer a lei que cuida das crianças, a lei 10.639, conhecer a lei de cotas, conhecer a lei de cotas do serviço público hoje. A gente precisa ter acesso a isso. E eu sei que seria mais fácil se isso tivesse mais exposto, que a publicidade fosse maior. Mas, hoje, nós temos a oportunidade aqui de estar conversando e isso é muito bom. E sempre estará aberto para vocês, tá? Muito obrigada. Mas a ideia é a gente ter o conhecimento. Tem uma frase que a gente usa, Eduardo, que é a gente não nasce negra, mulher negra. A gente se torna uma mulher negra, porque a gente vai sendo acusado durante a vida disso, até o momento que a gente começa a estudar e se conhecer. É um processo muito difícil mesmo, mas ele é importante. Então, a primeira coisa que eu diria para a população negra é entrar em uma análise mesmo de autoconhecimento e de estudo, de um estudo profundo sobre isso. Eu queria pontuar algo agora, rapidinho, que é a lei de cotas proporcionou a nossa entrada nas universidades e, como a Joyce falou, proporcionou a discussão do debate racial. Hoje está em voga a palavra, a frase, racismo estrutural, esse conceito, que foi trazido para o Brasil pelo Silvio Almeida. Não é dele, mas ele que nos apresentou. Quando seria discutido racismo estrutural com essa força no Brasil se não fosse a lei de cotas? Quando que a gente poderia conversar sobre isso abertamente, o tempo todo, se não tivesse esse grupo de pessoas dos movimentos negros trabalhando? E, para finalizar, eu queria citar a professora Efigênia, que é de Aparecida. Sim, grande Efigênia. Efigênia, um abraço grande e afetoso. Uma referência para mim, uma mulher que esteve com a Bidias Nascimento, Lélia Gonzalez, e senta do meu lado para me contar histórias. Então, essas pessoas têm feito muito por nós. E acho que eu tenho um compromisso com quem virá depois de mim. Eu quero ser uma Efigênia, quem sabe, para outras crianças, para outras meninas que estão me vendo agora e falando, olha, tem um outro local que eu posso adentrar. Porque a gente vive o dever negro. A gente não é. A gente precisa se tornar. É um caminho que é difícil de explicar para quem sempre foi, sempre existiu, sempre teve essência. Mas é um caminho bom. É um caminho bom se tornar negro. Efigênia, Isa, Joyce, que tantas crianças que também estejam assistindo a Aparecida Debate, porque a audiência também é grande, se espelhem em vocês também por essa luta e parabéns por tudo que vocês têm feito. Para a gente já ir caminhando para o encerramento, mas ainda há muita discussão. Como a Joyce disse, não deve ser apenas nesse mês de novembro. Tem que ser todos os dias do ano para a gente poder estar discutindo esse assunto, sim. Quando tiver espaço, a gente abrir esse espaço para que haja esse debate com a população, com a sociedade brasileira que precisa acordar. Já demorou séculos. Está mais do que na hora de acordar para essa igualdade racial que precisa existir para que exista também justiça no nosso Brasil. Caminhando para esse fim, Joyce, eu começo com você e depois com a Isa. Quais são os desafios pela frente, quando você olha assim, de tudo que vocês, tudo que a população negra já conquistou, que a gente já falou de garantias, de direitos e tudo mais, mas o que precisa ainda conquistar para alcançar lá o que a gente propôs nesse programa de hoje, a igualdade racial? A Isa trouxe muito bem. A questão da educação, ele é fundamental. Até porque nós estamos falando de acesso às mídias, você trouxe a questão do celular e a gente tem a maior parte da população negra ainda sem acesso à internet, à TV. A TV hoje, ela é o meio maior de comunicação, onde as informações mais chegam. E acho que é compromisso da TV também. Isso que vocês estão fazendo aqui, esse debate, ele é fundamental para que esse assunto, essas temáticas cheguem em outros lugares onde a internet não chega. Então, nós precisamos, de fato, sim, investir em educação. Ainda existe muito desafio. Os jovens e as jovens negras ainda sofrem muito nas escolas, o que faz com que elas desistam da escola, do período escolar, assim como a questão da alimentação, a questão da insegurança alimentar, da pobreza menstrual. Tem muitas faltas para a gente discutir ainda, inserir e garantir enquanto política pública. Nós precisamos efetivar políticas públicas. A gente precisa discutir marcadores sociais de raça e gênero. E nós precisamos discutir, nós que estamos tendo acesso, como a Isa mesmo disse, nós temos um compromisso. Eu, Joyce, não posso me furtar, de maneira alguma, a esse debate. Porque, em algum momento, eu fui denunciada como uma mulher negra. E eu preciso, e agora eu me empoderei, me fortaleci, através do conhecimento, da busca, mas porque eu tenho referências para ir buscar. Então, que a gente vá sendo referência, nós, pessoas pretas, que a gente se aquilombe, que a gente se una aos nossos, nos nossos municípios, que a gente se organize, que a gente leia as nossas realidades conjuntamente, porque os desafios são cotidianos. A gente não está na maioria dos espaços. A gente ainda não está ocupando grandes cargos de liderança e a gente precisa caminhar para isso. A gente precisa olhar para os nossos, eleger os nossos e caminhar com os nossos, para que a gente, de fato, tenha igualdade. Construa essa ponte. É pesado, é difícil. Tem gente, tem pessoas negras que optam, inclusive, por não estar, porque é uma futa demais. Estar na luta cotidianamente cansa. Nós estamos cansadas, eu vou cansada também. Mas a gente precisa continuar, porque tem muita gente ainda para ouvir isso. Tem muita gente para discutir. Tem muita gente para se identificar como pessoa negra e não de maneira negativa. se tornar negra por força, e por força de comunidade em Capitulão. Isa, se teve um zumbi que lutou lá atrás, precisa de muitos outros daqui para frente, para garantir esse sonho que se torne realidade logo da igualdade racial para futuras gerações também. Sim, Eduardo. A Joyce, ela apontou as políticas necessárias, e eu gostaria de falar com a pessoa. A pessoa que está nos ouvindo agora, e que vai no supermercado, e que vai trabalhar. Essa pessoa, ela pode ter um compromisso antirracista. Por exemplo, eu tenho um irmão. Se o meu irmão for abordado no supermercado, for seguido por um segurança, uma pessoa branca pode intervir nessa situação. Isso não é um problema privado, não é uma questão do meu irmão, porque isso não acontece só com ele. Isso acontece com jovens negros. Então, acho que o desafio para nós agora é tratarmos o racismo como um problema público. É um problema nosso. Nós precisamos lidar com essa situação. Nós não podemos deixar a abordagem policial violenta, passar de carro e ver uma abordagem policial violenta, e não se manifestar sobre isso. Então, acho que esse ponto para a população branca é importante. se responsabilizar como um problema público, é se sensibilizar a esse problema público, e não privado. Ah, essa é uma questão deles, eles vão ter que lidar com isso. E a segunda questão para a população negra é se apropriar do debate. Quando eu comecei a estudar, comecei a me aproximar de pessoas que estavam à minha frente, estudando mais do que eu, eu tive um momento de escuta e reflexão muito importante para a minha vida, inclusive para eu me identificar como ser humano na sociedade. Quem é a Isa na sociedade? Se hoje a Isa é uma advogada, se hoje a Isa é uma educadora, é porque eu fui me identificando. E eu quero valorizar esse momento de identificação para a população negra. Gaste esse momento de identificação, por mais árduo e difícil que seja, porque ele vai te fortalecer para uma posição no trabalho de liderança, para uma posição salarial diferenciada. Como foi difícil para mim começar a receber mais que os meus primos, que as minhas primas. Não era fácil compreender esse local, mas aí a gente vai se apropriando desses conhecimentos. Quanto aprendizado, né? E você, sim, tem muito a ver com isso, independente da sua cor de pele. É como a Isa disse e a Joyce também falou, né? Você também é responsável por tudo que acontece e principalmente pela igualdade racial. Que foi o tema do nosso programa de hoje. Hoje falamos sobre as conquistas, os ideais, as principais bandeiras e a busca incessante e justa pela igualdade racial. 20 de novembro foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, uma figura histórica que simboliza toda essa luta e a resistência de um povo que passou muito tempo escravizado e ainda busca o seu lugar na sociedade. Afinal, representam mais da metade da população, 54,9% dos brasileiros, segundo o IBGE. Contamos com a participação aqui em nossos estúdios da Isa Daniele Mariano, advogada-presidente da Comissão de Igualdade Racial da 18ª Subsessão da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, também especialista em políticas públicas, mestranda em educação e pesquisadora no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo e no Grupo de Pesquisa e Implementação de Políticas Educacionais e Desigualdades. Aqui eu agradeço muito pela presença aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Da próxima vez também será chamada pela gente aqui. E pela internet, a Joyce Souza, negra, mulher, assistente social, especialista em juventudes no mundo contemporâneo e poetisa marginal. Atualmente coordena o Serviço de Fortalecimento Familiar na Aldeias Infantis SOS Lorena. Também é presidente e conselheira municipal do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Lorena, interior de São Paulo, a quem eu também agradeço muito pela presença. Muito obrigado pela disposição de nos atender e estar falando com todo o público aqui da TV Aparecida nessa data tão importante. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. Quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate que volta na próxima semana. Até a próxima terça-feira. Boa noite para você, um ótimo descanso.